Pronto pra martela, vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista My love may be bad, but I'm perfectly good at It's in the air